O que aconteceu, doutor Afonso? O que aconteceu? Qual é a causa de todo o meu aborrecimento, o meu nervoso dos últimos meses? É a preta, é sempre a preta. O que foi que o senhor disse a ela? Ela está usando esse menino como uma arma germana contra mim. Ela está segura que pode continuar dando sobre mim todos os golpes, porque eu estou de pés e mãos atadas. Eu amo o Raí. Eu amo o Raí. E isso me faz refém dessa golpista. Ao contrário, doutor Afonso. É o seu amor pelo Raí que o libertou dessa muralha que o senhor erigiu em torno de si mesmo. E qual é o preço que eu tenho que pagar por isso? Eu, Afonso Lambertini, como um joguete nas mãos de uma vendedora de tapioca. A imagem que o senhor faz da preta não corresponde à verdade. Ah, não é? Ah, não é? O que é que você vai me dizer agora? A culpa é da Bárbara. Ela é que amou tudo isso. Ela roubou o colar, vendeu e botou o dinheiro na conta da preta. Ora, tenha tanta paciência, não é, germana? Olha aqui, doutor Afonso, eu não estou falando de colar, de conta, de dinheiro, nada disso. Eu estou falando de um menino que o senhor ama. O senhor não vê o mal que está causando a ele? Eu? Causando o mal ao Raí e eu. Doutor Afonso, o senhor está destruindo a ligação que conseguiu com ele. O senhor está destruindo a si mesmo. E quando o senhor descobrir isso, vai se arrepender profundamente. Arrependido eu já estou de ter deixado essa história longe demais. Mas agora chega. Chega, germana, basta. Eu não vou mais ser conivente com a falta de caráter da preta. E não vou mais deixar esse menino à mercê dessa golpista. Doutor Afonso, o que o senhor vai fazer? Doutor Afonso, está com fome, minha filha? Não, mãe, obrigado. Já comi lá na casa do... Mãe, por que o Afonso ficou te falando aquelas coisas, hein? Ai, meu filho... É tão duro explicar essas coisas pra você. Mais duro que eu ouvi o Afonso te chamar de ladra. Tem razão. Você sabe que tem um monte de gente que não gosta de mim, não sabe? Gente má de verdade, que está armando contra mim. Você sabe disso, não sabe? Sim. Então, essa gente, essa gente inventou um monte de mentira contra mim. E me acusou de desonestidade com o doutor Afonso. E ele acreditou? Não tinha como ele não acreditar, meu filho. Eles armaram um monte de prova contra mim. Lembra aquele colar que o doutor Afonso me emprestou? Sei, o colar que você usou lá na festa, o colar de emeralda. Isso. Então, eu guardei aquele colar ali, naquela gaveta. Quando eu fui pegar ele pra devolver pro doutor Afonso, o colar sumiu. Desapareceu, ele não estava lá. Ô mãe, mas quem tirou de lá? Não sei. Não sei, eu acho que é essa gente que está contra mim. Eu fui lá, falei com o doutor Afonso que o colar tinha sumido, ele não acreditou. Ele acha que eu fiquei com o colar dele. Mas você nem gosta de joia? Eu sei, meu filho, mas pelo dinheiro. Ele acha que eu fiquei com o colar que eu vendi. Então ele não é meu amigo não, amor. Não é meu amigo? Eu não gosto de te ver triste assim com o seu avô. Mãe, eu já disse pra ele que você é 10, que você não faz nada de errado, que você não mente. Agora ele vem dizendo que você roubou? Amanhã, ele não acredita em mim, não. Amigo que é amigo, tem que acreditar no que a gente diz. Mas ele gosta muito de você, meu filho. Puxa, mãe. A gente gosta com o coração, né? Mas como é que eu vou dividir o coração ao meio? Dar um pedaço pra uma pessoa e dar outro pedaço pra outra? Não dá, né mãe? E você é a pessoa mais importante pra mim no mundo. Meu coração vai ficar inteirinho com você. Que benção que eu tive de Deus, tendo um filho como você. Meu anjo. Meu anjo.